Olá, bom dia! Está começando o Bom Dia Alep desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. E vamos aos destaques da edição de hoje. O presidente da Alep questiona o Mapa do Brasil com erros sobre áreas de litígio entre o Piauí e o Ceará. O parlamentar quer respostas sobre publicação do IBGE que não mostra a área de litígio entre os dois estados. Piauí irá ganhar mais de 4 mil novos imóveis do Minha Casa Minha Vida. O governo do Piauí entrega ambulâncias de suporte avançado para 10 hospitais do interior. Durante a entrega das ambulâncias, o governador Rafael Fonteles ressaltou a necessidade de mais recursos para o aparelhamento da rede hospitalar do Piauí. E ainda, a Semana Estadual de Dança promove oficinas e espetáculos gratuitos. E vamos abrir a edição de hoje destacando que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, questionou ontem, na sessão plenária, a exclusão da área de litígio entre o Piauí e o Ceará em Novo Atlas do IBGE. O chefe do Legislativo Estadual apresentou um requerimento que será enviado para o Instituto para saber os motivos da área ter sido atribuída ao Estado do Ceará. A disputa territorial entre Piauí e Ceará foi alvo de debate na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado estadual Franzé Silva, teve aprovado o requerimento que será enviado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O parlamentar quer respostas sobre publicação do IBGE, que não mostra a área de litígio entre os dois estados. São 3 mil quilômetros quadrados, muito maiores que vários municípios, com uma capacidade de geração de riqueza muito grande. Então nós temos ali um turismo muito forte, uma indústria que gera muitas divisas. Nós temos exploração de minérios importantes, nós temos a produção de energia, tanto a fotovoltaica quanto a energia eólica. Nós temos ali a questão de centros comerciais muito já consolidados. É uma região muito rica e que durante essas décadas tem sido apropriada ao PIB do Ceará indevidamente. Algumas semanas atrás, há cerca de 10 dias, o IBGE publicou o Atlas Escolar e retirou do Atlas essa área de 3 mil quilômetros quadrados, que sempre existiu dentro do mapa como área não pertencente ao Ceará nem ao Piauí. E de repente essa área fica anexada ao mapa do Ceará indevidamente e nós aprovamos, apresentamos requerimento aqui, tanto para a bancada federal quanto para o IBGE nacional, para que haja correção. O deputado estadual João Madson usou a palavra para elogiar a instalação de uma fábrica de laticínios em Cristino Castro. Trabalhar com o leite tem que ter muita boa vontade e dedicação. E o governador é um homem de trabalho, de buscar indústrias para o Piauí. Eu quero aqui parabenizar o Vitor Hugo, que é um dos seus secretários, que tem um trabalho especial. Com isso, o governo do estado trouxe esse laticínio, é um laticínio pessoal, já tem experiência lá em Minas Gerais. Numa região onde nós temos poços, você sabe que são jorrantes, tem uma estrutura para gerar emprego, para gerar renda. No primeiro momento, nós vamos estar trabalhando com 300 litros, podendo chegar a 800. Isso é muito importante para o Piauí, porque ao mesmo tempo que você vai agregar valores, você vai gerar emprego e vai gerar renda. Na tribuna da casa, a deputada estadual Elisângela Moura comemorou a criação do programa de reforma agrária do governo federal, Terra da Gente. É um programa muito importante para o aceleramento, para dar o andamento na reforma agrária. A gente percebe ali que temos muitas famílias ainda, principalmente no estado do Piauí, que precisa realmente ali de um pedaço de terra para trabalhar. E esse programa lançado no dia 15, agora, na segunda-feira, ali pelo nosso presidente da República, o presidente Lula, um programa que vem cuidar tanto dessa questão, como também ali é um momento de regularização fundiária, ali de adquirir várias áreas que estão ali em produtiva, que possam ser adquiridas para fins sociais. Como também ali os assentamentos de reforma agrária, que a gente sabe que já temos alguns assentamentos, mas precisa ali de mais estrutura para que a família possa permanecer e possa lá continuar trabalhando com incentivo, com apoio, com projetos. E esse programa, ele foi um programa muito bem pensado. Ali o governo federal ouviu os índices estaduais, as delegacias do MDA, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nós estamos apostando que realmente possa dar certo aí um programa como esse. E ainda na Assembleia Legislativa do Piauí, foi realizada uma sessão solene para homenagear sete personalidades que trabalham com a agroecologia, educação e gestão pública com o título de cidadania piauiense. Veja como foi. Sete pessoas receberam o título de cidadania piauiense no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. Personalidades que prestam relevantes serviços para o Estado do Piauí nas áreas da agroecologia, educação e gestão pública. Foram contemplados com a honraria a Milton Raposo, natural do Maranhão, João Batista Lopes e Patrícia Vasconcelos, do Ceará, Maria Cristina Sanches, Cristiane Abreu e Daniel Abreu, do Rio de Janeiro, e Viviane Fernandes Farias, de Santos, São Paulo. É muito feliz, né? O Piauí é uma terra muito acolhedora. Então, estou há 18 anos aqui, já, trabalhando na educação nesses 18 anos. Colaborando com a educação do Estado, aprendendo muito, né? E sendo acolhida por essa terra, por esse povo maravilhoso, povo nordestino, povo piauiense. Então, com muito orgulho e respeito que eu recebo esse título. O casal Cristiane e Daniel Abreu recebeu a honraria pela criação de vários centros de convivência e agroecologia no interior do Piauí, um projeto de educação socioambiental que beneficia 350 crianças do Estado. Para nós é uma honra imensa estar recebendo esse título de cidadã piauiense, que nasceu de uma vontade minha de fazer um projeto de educação socioambiental. E aí o projeto foi tomando uma proporção, assim, muito grande porque envolvia crianças, adolescentes, educação e uma coisa contextualizada, né? Era uma educação integral, onde eles aprendiam na prática mesmo os saberes da agroecologia. Porque a agroecologia, ela não é só uma forma de você cultivar os alimentos. A agroecologia envolve o homem como um todo, né? Tanto a parte social, ética, política, econômica, enfim. Eles aprendiam como ser mesmo, como participar de uma comunidade e melhorar a vida deles e da comunidade através da agroecologia. Eu acho importante criar essa estrutura desde cedo, né? Essa cultura nas crianças, para que as crianças desenvolvam isso e passem para a população. E a gente tem visto também, hoje são 350 crianças aproximadamente. A gente acredita que esse projeto vai continuar crescendo e que isso cria um empoderamento. A gente vê muito isso, né? Nós que viemos do Sudeste, é o empoderamento das pessoas, das crianças de acreditarem que elas podem muito mais, né? Elas não estão restritas a ter, de repente, uma vida tão difícil. Elas podem crescer, se desenvolver e o mundo conquistar com isso, né? Então, é um grande prazer para nós, é um grande orgulho receber essa homenagem aqui no Piauí. Nós estamos agradecidos por isso. A entrega dos títulos de cidadania piauiense é resultado de proposição do deputado estadual Francisco Lima, que não escondeu a emoção durante a solenidade. Eu acho que é uma justa homenagem ao professor Hamilton Raposo, professor Raposo, professora Cristina Sanches Muratório, professor João Batista Lopes, doutor Daniel, doutora Cristiane, Patrícia Vasconcelos. Então, todas são pessoas que têm relevantes serviços prestados ao nosso estado. Então, e sempre combinando gestão, trabalho técnico e trabalho social. Eu acho que é um perfil que faz a diferença na vida das pessoas e que influenciaram a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Por isso que o senhor ficou emocionado, né? Claro, passou um filme aqui quando eu comecei a ver outras pessoas, né? E o significado desse trabalho para a minha formação profissional, política, de gestor. Então, isso, de fato, termina emocionando a gente. E a seguir você vai ver, Piauí será beneficiado com mais 4 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Apoio TV Assembleia Apoio TV Assembleia Olha, estamos em um ano de eleição. E a data para os eleitores irem às urnas está marcada para o dia 6 de outubro. Entretanto, até lá, candidatos e eleitores devem ficar atentos a outras datas importantes e normas exigidas para o pleito de 2024. E para a gente falar desse assunto, sobre prazos e normas, nós vamos conversar com a advogada especialista em Direito e Processo Eleitoral, Luma, Duane, Maurício. Bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos os pré-candidatos, pré-candidatos, eleitores. E de uma forma bem pontual, a gente vai tratar aqui sobre esses principais aspectos que estão envolvidos sobre as eleições, né? De forma que é interessante que nós consideremos os dois momentos que envolvem o período eleitoral, que é justamente esse período pré-eleitoral que nós estamos tratando aí, do pré-processo eleitoral, que inicia ali justamente com esse período de filiação partidária, de cumprimento desses prazos até para o candidato estar habilitado, ter as condições de elegibilidade. Esse período que se adorou no dia 6 de abril. Exatamente. Os prazos, assim, que nós teríamos a rigor para que ele tivesse as condições de estar apto a ser registrado como candidato, eles se findaram neste mês de abril, né? Então, a gente tem a rigor nesse período pré-eleitoral, nós temos esse período de conformação com a lei para que ele possa estar habilitado a se registrar, registrar, se candidatar efetivamente a partir das convenções, que é quando acontece a escolha desses candidatos e a partir do registro de candidatura. Então, nós estamos falando desse momento pré-eleitoral, né? Pré-processual, quando a gente trata justamente desses aspectos de habilitar justamente esses candidatos. E aí o candidato ou pré-candidato se organiza com esses prazos, mas o eleitor também precisa se organizar. Dia 8 de maio já encerra o prazo para essa regularização do título e domicílio. Exatamente. A regularização do título porque nós sabemos que nas eleições proporcionais não existe aquela eleição de voto de trânsito. Então, nós temos que estar com toda essa regularização justamente dentro da sua circunscrição para justamente fazer a transferência desse domicílio eleitoral. Aí tem também o outro lado, que é o lado dos TREs, do TSE, que entre os dias 15 e 17 de maio haverá teste de confirmação das correções aplicadas às urnas eletrônicas. Isso também é um fator de extrema importância. Extrema importância, porque convido justamente a todos que participam do processo eleitoral estarem atentos para essa conformação dessas urnas eletrônicas. Nós sabemos que o nosso sistema eleitoral envolve o tipo de votação por meio das urnas eletrônicas. Então, nós precisamos estar atentos. E justamente porque nós trazemos também uma grande inovação nessas eleições, que é a habilitação da própria participação da população, da sociedade, dentro das eleições que vão acontecer no dia 6 de outubro. Agora, nesse ano, será possível fazer o plebiscito, que é uma escolha, é uma participação de pautas que são importantes para a sociedade dentro do dia das eleições, da votação. Então, essas pautas, elas têm que ser enviadas pela Câmara Municipal até 90 dias antes, que vai ali encerrar entre o período de 6 de julho, até esses 90 dias, para que sejam possibilitadas essa discussão junto com a sociedade. Então, tem a participação dos candidatos e da sociedade. Olha, vale destacar que nesse calendário eleitoral, até o dia 30 de junho, as emissoras de rádio e TV precisam não ter mais candidatos ou pré-candidatos apresentando programas ou comentando. Então, a comunicação também precisa ficar atenta. Perfeito. Todas essas adequações estão dentro da lei das eleições, que é a lei 9.504. Então, todos esses prazos também, eles estão conformados e estipulados pelo nosso calendário eleitoral, que pode ser acompanhado pelo TSE. Esses prazos, inclusive, eles devem ser observados tanto pelos pré-candidatos, que serão candidatos, quanto pelos eleitores, porque nós precisamos estar atentos justamente a essas adequações. E uma delas é sobre justamente essa participação nos programas, essa questão da forma como é feita a pré-campanha, todos esses fatores, para que não aconteça uma propaganda extemporânea, por exemplo, que é aquela propaganda antecipada, o candidato tem que estar atento e observar esses prazos faz parte desse processo. Agora, doutora, sobre essa propaganda extemporânea, o candidato, o pré-candidato, na verdade, nesse momento é pré-candidato, pode ir na sua rede social dizer que é pré-candidato e compartilhar, por exemplo, uma postagem de uma outra pessoa que faz referência a ele nesse sentido, tipo, eu apoio fulano, mas não foi ele que colocou, quem colocou foi outra pessoa. Isso pode? Ele pode se manifestar como pré-candidato dentro da sua rede social, mas ele já não pode se manifestar com relação a essa questão, dando apoio a outro candidato. Nessa fase, ele tem que se demonstrar, ele pode se demonstrar nas redes sociais, pode participar de eventos particulares, mas isso tudo de forma adequada, para que não se caracterize uma propaganda justamente antecipada. Convenções partidárias a partir do dia 20 de julho? 20 de julho, encerram no prazo de 5 de agosto. Registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Bom, registrando candidatura, aí realmente começa aquela corrida e que vai depender, inclusive, da propaganda eleitoral gratuita, na divisão que é feita ali pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. A partir do momento que acontece o registro de candidatura, nós efetivamente começamos o processo eleitoral. Então, todos os meios adequados ali até essa fase. Depois do registro eleitoral, nós já entramos num processo completamente de fato do processo eleitoral. Então, todos os prazos começam a contar ali, já não se trata mais de propaganda, por exemplo, extemporânea, mas se já trata, por exemplo... Mas precisa seguir regras... Regras que estão previstas na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Essas regras que tratam sobre a propaganda eleitoral. Então, tem questões de como essas propagandas podem ser realizadas, o que deve ser falado, o tempo, né? Tudo isso deve ser respeitado. Perfeito. Eu queria só agradecer e tenho certeza que no decorrer desse ano teremos mais oportunidades para conversar, porque o assunto é o ano... É vasto o processo eleitoral. O direito eleitoral é vasto, o nosso processo, e com essas inovações que aconteceram com a reforma eleitoral de 2021 para cá, e várias reformas, a própria Emenda Constitucional nº 111, existem muitas alterações que precisam ser discutidas e trazidas a lume para a gente. Tenha um bom dia, viu, doutora? Bom dia. Olha, o Piauí será beneficiado com mais 4 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que serão construídas em 81 municípios do Estado. Somando com as outras moradias já aprovadas, o Piauí terá mais de 10 mil moradias por esse programa. Um sonho da maioria dos brasileiros é a casa própria. E o governo federal tem investido nos últimos anos na política pública de moradia. Recentemente, o Piauí foi contemplado com mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida na modalidade rural. É um grande passo, uma grande conquista para o Estado do Piauí. Mais de 4 mil famílias serão beneficiadas em nosso Estado, dividido em 81 municípios, e isso, com certeza, alavanca os números de habitação em nosso Estado, trabalha esse déficit habitacional que nós temos no Estado do Piauí. Mas o Minha Casa Minha Vida, esse importante programa do governo federal, chegou para consolidar e diminuir esse déficit. O Minha Casa Minha Vida é destinado a famílias com renda mensal de até 8 mil reais, para moradores de áreas urbanas. Para a área rural é necessária uma renda bruta anual de até 96 mil reais. Em Teresina estão sendo construídos 2 mil imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, sendo 12 condomínios na zona sul da cidade, 3 na zona sudeste e 1 condomínio na zona leste. As informações da edição 2024 já foram divulgadas no site da Caixa Econômica Federal. E a porta de entrada para quem deseja uma unidade do programa são os Centros de Referência de Assistência Social. Nesse primeiro momento é faça a sua inscrição no Cadastro Único. Se você tem a sua inscrição já feita, procure um CRAS no seu município ou na sua cidade e veja se está atualizado esse cadastro. E atualize. Se você não tem o Cadastro Único, faça, que essa é a primeira porta para ter acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. A nossa previsão é que ainda esse ano seja entregue alguma unidade habitacional, porque nós já temos empreendimentos em andamento, e temos outros empreendimentos que já estão autorizados, tanto pela Caixa Econômica Federal, quanto pelo Ministério das Cidades, para iniciar as construções. Então, tão logo tenha esse processo todo firmado, fechado, serão vindo a parte da adequação social e serão entregues às piauiense novas unidades habitacionais. E no próximo bloco, você vai ver governo entrega 10 ambulâncias a hospitais estaduais para transporte de pacientes graves. É já, já. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. As ambulâncias foram entregues para hospitais da rede estadual de saúde de modo a fortalecer e melhorar o atendimento aos pacientes do interior do estado. As novas ambulâncias vão contemplar, neste primeiro momento, 10 municípios piauienses, garantindo o transporte dos pacientes e facilitando os atendimentos de média e alta complexidade na rede hospitalar. A entrega dos veículos foi realizada no pátio da Secretaria de Saúde. A gente tem que imaginar que a rede hospitalar do estado do Piauí é uma grande rede que está sendo descentralizada de maneira efetiva. Então, os pacientes conseguem resolver os seus agravos nas suas devidas proporções, nas suas cidades de origem ou localidades próximas. Mas, para fortalecimento dessa rede, a gente precisa também do transporte, da transferência de pacientes de maneira segura. E essa entrega simbólica aqui de 10 ambulâncias para esses hospitais da rede estadual que estavam mais necessitados, ela representa justamente isso. Esse transporte, essa transferência efetiva ao longo de toda a rede hospitalar do estado do Piauí e de maneira segura, visando sempre a segurança do paciente. Embora nós estejamos trabalhando para que, cada vez menos, haja necessidade de deslocamento de pessoas do interior para a capital, ainda hoje precisamos de veículos de transporte de passageiros como ambulância. Aqui são 10 ambulâncias do tipo mais sofisticado, o tipo D, que é moderna e serve para pacientes mais graves. E vão entregar em hospitais estaduais, como em Corrente, em Bom Jesus, em São Ramonato, em Piripiri, uma no HGV e em alguns hospitais mais do interior. Isso vai facilitar muito o transporte de passageiros, pacientes que estejam precisando sair de uma localidade para um hospital mais referenciado. Gestores dos municípios contemplados com as ambulâncias pontuaram a importância dos investimentos. O Hospital de Amarante atende várias cidades ali do Médio Parnaíba no transporte de pacientes quando regulado. Então, agradecemos ao governo do Estado, ao Secretário de Estado da Saúde, pelo investimento feito no hospital ao usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde. Devido à complexidade da nossa instituição, da demanda de atendimento, a aquisição dessa ambulância é importantíssima. Foi um marco na nossa instituição, porque a gente realmente estava precisando de um transporte mais confortável e mais adequado para os nossos pacientes. Então, isso vai levar mais segurança nesse transporte, um atendimento bem mais adequado com esses equipamentos modernos. E a gente, enquanto instituição, quer agradecer ao governador por ter essa sensibilidade da importância desse transporte seguro para o Hospital Getúlio Vargas. Investimentos na área da saúde pública do Piauí, que também foram destacados pelos deputados estaduais presentes na solenidade. Hoje é apenas contemplando os grandes hospitais do Estado do Piauí, mas vem mais outra em breve para atender também algumas cidades que precisam de ambulância. E nós sabemos um problema que nós temos, que as pessoas vêm quase todas para Teresina. Isso, além do desgaste da capital, que isso realmente não é bom, O que é que a saúde, o que é que o secretário está fazendo com o Antônio Luiz e o Diceu? Estão descentralizando, estão dando condições. Por exemplo, corrente, nós estamos com o tomógrafo, nós estamos com a estrutura agora que estamos montando também lá, para que as pessoas possam ficar lá mesmo, atendendo as pequenas cirurgias. E, lógico, nós temos agora a telemedicina, que está sendo colocada em quase todos os municípios do Estado do Piauí. A telemedicina é uma revolução na área da saúde. É mais um passo dando na área da saúde, no Estado do Piauí, onde o governador está de parabéns, investindo forte, investindo pesado nessa área. E muitos municípios, aqui é o caso de Amarante. Lá, para você ter uma ideia, é um hospital que hoje tem centro cirúrgico pronto, tem várias especialidades médicas, mas faltava essa ambulância. Nós temos hoje o nosso Estado todo dividido em unidades especializadas, de médio posto no interior, e a alta complexidade está em Teresina, muitas vezes precisando de deslocamento. E essas ambulâncias modernas, elas são imprescindíveis para municípios também, por exemplo, como corrente, que fica a 840 quilômetros da capital, e que nós acompanhamos de perto, como acompanhamos outros municípios, e vemos aqui essa ação do governador de continuar implementando no interior essa estrutura necessária para atender as pessoas em todas as áreas de fundamental importância. Fico muito feliz, porque realmente, principalmente na região de Uruçuí, estava precisando muito, a gente já tinha feito esse pedido ao governador, porque lá em Uruçuí, não vai atender só o município de Uruçuí, mas a região de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande e outras cidades circunvizinhas. Então, é muito importante para a região, para a regional de Uruçuí. Então, a gente fica muito feliz e agradece ao governador, sempre pelo empenho, agradece ao secretário Antônio Luiz. Ainda durante a entrega das ambulâncias, o governador Rafael Fonteles ressaltou a necessidade de mais recursos para o aparelhamento da rede hospitalar do Piauí, a melhoria dos atendimentos de urgência e emergência e o fortalecimento da atenção primária à saúde nos municípios. Nosso objetivo maior é que não se precise usar a ambulância, que os serviços em cada localidade do estado do Piauí funcionem melhor. Mas é claro que em situações mais complexas, e você não tem como levar a alta complexidade, a UTI, por exemplo, em todas as cidades, é absolutamente impossível do ponto de vista econômico-financeiro. Então, o transporte seguro dos pacientes que estão em uma situação de urgência ou emergência é fundamental o uso da ambulância, e uma ambulância de um tipo mais adequado como esse, que vai servir vários hospitais estaduais, de Uruçuí, de Bom Jesus, de Corrente, só para citar cidades que são bem distantes da capital e que precisam lançar a mão desse equipamento tão importante. Então, aqui é só uma amostra de dezenas de outras que irão chegar ao longo do tempo. Terezina vai sediar um congresso para discutir a importância do diagnóstico da pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, para as áreas da saúde e da educação, que serão discutidos nesse congresso. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a psicopedagoga e organizadora também deste evento, que é a Jossandra Barbosa. Bem-vinda, Jossandra. Obrigada, bom dia. Olha, congresso, dias 26, 27 e 28 de abril, no Atlantic City, aqui na capital. A expectativa é enorme. É, vai ser um evento que nós estamos organizando com muito carinho, neste mês que a gente tira para fazer reflexões sobre o autismo. E só fazendo uma ressalva, o evento era para ser no Atlantic City, mas devido a algumas questões, a gente mudou o evento ali para o auditório da CDL. Ah, importante demais estar falando disso agora. Mais questão de logística, né? Porque vem muita gente do interior e o carro das chuvas também. Então, vamos reforçar. Você que está assistindo o programa e viu que seria organizado e realizado no Atlantic City, foi mudado então para... O auditório lá da CDL, que é ali na Desembargador de Freitas. Bom, qual a expectativa para esse debate em torno desse diagnóstico que precisa realmente ser realmente valorizado? Nós estamos num momento em que muitas pessoas, inclusive adultas, têm descoberto que tem o... Isso. O evento em si, ele quer discutir qual é o impacto do diagnóstico na saúde e na educação da pessoa com terra. Por isso que, por exemplo, o evento vai ser três dias, então o primeiro dia é só oficinas, lá no Sinapses. No sábado, nós vamos discutir a questão da saúde. Então, são médicos, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nutricionistas, são profissionais de diversas áreas. E no domingo, a gente vai discutir a educação. Então, qual é o impacto do diagnóstico, né? Como você disse, a gente vive um momento em que o próprio adulto está se auto-reconhecendo. Então, nós temos dois profissionais que fizeram esse processo de diagnóstico na fase adulta. Então, além de médicos, um é o médico e o outro é a outra profissional, é a psicopedagoga. O que é que eles vêm fazer? Eles vêm falar também, contar a própria história, a própria jornada deles nesse processo. E o quanto que isso impactou na vida deles, né? A gente também tem mães atípicas que vão participar, militantes da causa, influenciadores, né? Então, é um evento que vem discutir todo esse processo. Como é que se é feito esse processo de diagnóstico? Como é que o médico, junto com a equipe multidisciplinar... Como tratar a partir desse diagnóstico, inclusive, elevando em consideração diversos graus de autismo? Isso. Hoje a gente trabalha com as mudanças, nas determinações sobre o diagnóstico, né? Internacionais, as classificações. A gente trabalha hoje com três níveis de suporte. A gente foi deixado de tratar o autismo como grau, porque não tem severo e leve, né? Tudo é autismo, né? O que diferencia de um autista para outro autista são as suas atipicidades, as suas características em comum, mas também o que nós chamamos hoje de níveis de suporte. O quanto de suporte aquela pessoa precisa, né? Para o seu convívio diário, para as suas habilidades acadêmicas, sociais. Mas hoje a gente trabalha com a divulgação de que o autismo, ele é peculiar, ele é individual. Então, não é porque eu tenho uma pessoa leve, vamos dizer leve, né? É, numa linguagem mais popular mesmo para o público. Isso, que essa pessoa não tem tantas características visíveis que a vida dela seja mais fácil. É, não dá para identificar, porque depende muito, como você bem falou, a questão dos níveis de suporte, né? Exatamente. Então, agora em relação a essas oficinas, que serão realizadas nesse primeiro dia, essas oficinas, elas são direcionadas ao profissional da área, à família, quem é que pode participar? Isso, a gente fez um evento aberto para todos aqueles interessados, né? A gente tem uma expectativa de 350 pessoas e a grande maioria são pessoas que estão vindo dos municípios Maranhão, Piauí e Ceará. A gente tem, vamos receber muitos visitantes nesse dia. E o evento, ele está bem eclético, assim, pais podem participar, porque tem, inclusive, tem uma oficina que serão feitas com duas mães atípicas para falar sobre o dia a dia delas, sobre as atividades que elas fazem com os filhos. E nós temos outras que são feitas por professores de educação especial, por psicopedagogos, que vão trabalhar diversas temáticas. Inclusive, uma dessas palestras é com um advogado, uma oficina, com o doutor Sérgio Ramos, que ele vai falar sobre uma coisa... Olha o que está acontecendo agora. A palavra autista está virando bule nas escolas. Nossa! Né? Dizer assim, sou autista? Ah, tu é autista? Parece que é autista? Então, ele vai ter uma oficina para falar sobre isso, né? Sobre onde é que entra o direito, né? Extremamente importante. Olha, só destacar que dentre tantos profissionais renomados que estarão participando desse evento, trazendo aí as suas experiências, tem a doutora Dani Tiele, né? Isso, Calanzas, que é uma das maiores referências em altas habilidades no país. Então, assim, é uma oportunidade única para quem realmente quer ter um pouco mais de informação nessa área. Exatamente, porque assim, o autismo, ele é muito complexo. E ele não, por si só, né? Ele já é um estudo muito grande. Mas existe o que nós chamamos nessa área, as comorbidades. Então, o autista, ele pode ser uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TOD, uma pessoa com altas habilidades. Então, o evento, ele reúne profissionais, né? Da área médica, da área da saúde, da área psicossocial. Também nós temos da área do direito, para falar sobre o direito à assistência à saúde. e profissionais que são, nós temos duas doutorandos em educação especial que vêm para falar sobre esse processo de inclusão do aluno diagnosticado ou não, né? Dentro da sala de aula. Olha, muito obrigada. Sucesso demais nesse evento. Realmente um evento de extrema importância aqui para a nossa capital. A gente que agradece. Fica aqui o convite, ainda dá tempo de se inscrever, tá? Só nos procurar. A gente está nas redes sociais, tem o congresso, tem o site, chama-se Congresso de Autismo no Brasil. E todos estão convidados a participar. Fica super fácil para você que quer acompanhar aí. Bom, e a seguir, batidas de veículos e impostos de energia crescem no Piauí. Beijão. Olha, uma boa notícia, hein? O salário mínimo em 2025 pode ser de R$ 1.502,00, um aumento nominal de 6,39%. A proposta consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O reajuste do salário mínimo segue a projeção de 3,25% e tem como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, além do crescimento do produto interno bruto de 2,9% em 2023. A proposta consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que foi enviada ao Congresso Nacional. É uma perspectiva do governo, porque existem prazos constitucionais para serem cumpridos. Ele precisa levar em consideração a atual política do salário mínimo, que aí é fato, considera a inflação, INPC, mais crescimento do PIB de dois anos anteriores. O salário mínimo de 2025 vai considerar o PIB de quando? De 2023. E aí o governo leva em consideração a projeção da inflação e está mandando essa estimativa. Isso pode alterar? Pode alterar, vai depender do comportamento da inflação até o mês de novembro, no caso do INPC. Pode ter alguma alteração aí para mais ou para menos. Mas que é fato que vai ter ganho real, isso é fato, já que considera aí o crescimento do PIB de 2023. Então é uma projeção que precisa estimar, precisa cumprir os prazos de envio da LDO para o Congresso, mas daqui até o final do ano poderá ter alteração nesse valor. Mas um fato é real, que existe a questão do ganho em cima do salário em decorrência do crescimento do PIB. Corrigir somente a inflação, você não tem ganho real. Corrigindo a inflação com o crescimento do PIB, aí você tem ganho real. De fato, o que significa o quê? Dá o maior poder de compra para o assalariado. A Equatorial Energia já contabilizou esse ano mais de 200 acidentes envolvendo colisão de veículos com postes de energia elétrica. 95 mil pessoas já foram prejudicadas com a interrupção da eletricidade por conta desses acidentes. Os acidentes envolvendo a colisão de veículos com postes de energia elétrica cresceu nos últimos dois anos. De acordo com o levantamento da Equatorial Piauí, no ano passado, foram 807 ocorrências dessa natureza. Um aumento de quase 20% quando comparado ao ano de 2022. Só nos primeiros três meses de 2024, já foram registrados 246 acidentes em todo o Piauí. O número representa uma média de 82 casos por mês. Terezina segue como a cidade com o maior número de ocorrências. Foram 28 até o momento. A causa mapeada desses acidentes são as já conhecidas dos anos anteriores. É muito ligada ao excesso de velocidade, principalmente em condições adversas. Na madrugada, na alcance de chuvas, a ingestão de bebida alcoólica e o uso de celular no trânsito. Então, são essas as causas que levam os acidentes, ou a sua maioria, envolvendo a rede elétrica. Cerca de 95 mil clientes já foram prejudicados pela interrupção do fornecimento de energia por conta desses acidentes. Segundo o Executivo de Estudos Operacionais da Equatorial Piauí, essas ocorrências também geram prejuízos. Dependendo do tamanho da estrutura danificada, os gastos com reparos podem variar de 15 a quase 100 mil reais. Os prejuízos financeiros existem, mas não são só os financeiros. A gente precisa ver que o bem maior naquela situação é a energia que está sendo deixada de fornecer para aquela área. Então, nós temos o prejuízo do nosso consumidor, principalmente, que ficaria sem energia. Esse tipo de acidente provoca uma manutenção mais demorada, porque a gente precisa deslocar uma estrutura mais específica para fazer esse tipo de reparo. E tem também o prejuízo da estrutura. Não é só o poste, é o poste, pode ser cabos, transformadores que são envolvidos. Então, nós temos toda essa cadeia de prejuízos que vai além dos prejuízos financeiros de uma ocorrência desse tipo. Na grande maioria das vezes, a colisão com postes ocorre devido à imprudência de condutores. Diante de uma situação de queda de postes e fiação elétrica, a orientação é que as pessoas não se aproximem e façam contato imediato com os órgãos responsáveis, como o Corpo de Bombeiros e a própria Concessionária de Energia. Todos nós estamos passíveis a passar por isso. Então, a grande dica é nunca se aproximar, porque nós não sabemos a condição daquele local do acidente. Então, não se aproximar. Se tiver vítimas envolvidas, evitar tocar na vítima ou no carro, porque pode sim estar sob um processo de choque, ali o carro pode estar no chão. Então, sempre lembrar de avisar o Corpo de Bombeiros através do 193. Não havendo vítimas, sejam só apenas impactos visuais e estragos visuais, entrar em contato através do 0800, 086, 0800, que a Equatorial prontamente vai deslocar uma equipe para o atendimento. E no próximo bloco, você confere, o Museu do Piauí realiza a Semana dos Povos Indígenas. É só, é só, é só. Tchau. 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 Estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história e o legado deixado pelos povos indígenas. Quem conheceu agora, né, a importância e tal, é bem interessante, é uma história bem interessante para quem não sabia. Representantes do Conselho Estadual de Cultura estiveram presentes na abertura da semana e destacaram a necessidade do debate em torno do tema. A semana é importante para relembrar, mas o ideal seria que a gente relembrasse isso todo dia, porque o nosso dia a dia nós estamos cercados de heranças indígenas. Os adereços, a culinária, algumas bebidas, os rios, a rede, não é? E o ideal seria que todos tivessem essa consciência e de que agíssemos como índio, não no sentido pejorativo, não é? Que preconceituosamente é usado. Mas, lembrando que o povo indígena não tinha fome, não tinha miséria, não tinha egoísmo e não tinha destruição e preservava-se o meio ambiente. O Cícero é representante da tribo Tabajara, do município de Piripiri. Ele observa a importância da preservação das tradições, a riqueza cultural dos povos indígenas e a luta pela garantia de direitos. Durante muito tempo a gente sempre tem participado da Semana dos Povos Indígenas aqui no nosso estado e para a gente é muito importante, porque como a gente disse, a gente sempre lutou pelo reconhecimento do nosso povo, a gente sempre lutou pelo reconhecimento da nossa história. E esse momento é um momento importante, um momento que a gente já vem participando de outras edições, onde aqui nesse espaço a gente teve a oportunidade de falar para o mundo inteiro a nossa existência, a nossa resistência até aqui. Então, para a gente esse momento é muito importante, onde a gente fala da luta, a gente fala da resistência dos povos indígenas no estado do Piauí. O estado do Piauí que durante muito tempo foi falado que não existia mais a presença indígena, hoje a gente pode ver, inclusive, segundo os dados do IBGE, uma população de mais de 7 mil indígenas aqui no nosso estado. E que a gente sempre está lutando por essa garantia, a garantia do direito, a garantia do nosso respeito enquanto povos indígenas aqui no nosso estado. A programação da 21ª Semana dos Povos Indígenas segue até sexta-feira, dia 19 de abril, com palestras, rodas de conversa e a exibição de vídeos no Museu do Piauí. A gente faz isso, chama toda a sociedade, traga os alunos para conhecer a sala que temos aqui no museu, para conhecer, para pesquisar, para dizer que a história da população indígena no Piauí, ela é importante também pelo símbolo da representação da natureza. Então, aqui é também para trazer todo esse diálogo para o nosso dia a dia, dialogando com as crianças, porque as nossas crianças, escutando os nossos mais velhos, vai sim levar adiante a necessidade de preservar a história e a cultura do povo indígena. E começou ontem a sétima edição da Semana Estadual de Dança. O evento é um dos maiores encontros de profissionais, estudantes e amantes desta arte no Piauí e vai até o mês de maio. Com vocês, no palco do Teatro 4 de Setembro, as várias expressões da dança piauiense. Esta é a sétima edição da Semana Estadual de Dança do Piauí. O evento é sempre realizado em abril, mês que é celebrado o Dia Internacional dessa Arte, comemorado no dia 29. Cerca de 150 artistas vão subir ao palco e mostrar que a dança piauiense é rica e repleta de talentos. A gente tem o privilégio no Piauí de ser um estado muito dançante. O Piauí e Teresina é uma das maiores referências em dança no Brasil. Nós temos artistas da dança que são de renome, que são inclusive figuras representativas com um trabalho extraordinário no país e fora do país também. E a Semana de Dança, que é em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que é 29 de abril, ela vem para reforçar e para escancarar o trabalho árduo e contínuo das pessoas profissionais da dança do nosso estado. Uma das apresentações de destaque no dia de abertura foi a da coreografia Tambor, executada por cerca de 30 meninas da Casa de Zabelê. Em cada passo, uma exaltação da força da mulher negra. Nesse trabalho que foi essa coreografia, realizada pela nossa coreógrafa da Casa, Débora Lopes, quis mostrar principalmente o papel da mulher negra. perceber tanto como a questão da mulher em si e principalmente a mulher negra na sociedade, que busca os seus valores e que está à frente das suas lutas, que incansavelmente estão sempre buscando. A Maria Bonita, personagem da cultura nordestina, também foi tema de uma das apresentações. No palco, a caráter, as Marias Bonitas trouxeram uma sincronia de passos e prender a atenção do público. Foi muito gratificante para mim estar participando, porque esse espetáculo é de 2019 e naquela época eu assisti só o espetáculo, eu não dancei. Então aqui está sendo a minha estreia também dançando o trabalho nessa remontagem. Então é um trabalho muito forte, né, que traz a potência da Maria Bonita, a força dela. Então é um pouco de tudo que a gente quer mostrar da força dessa mulher guerreira, dessa mulher batalhadora. Então aos poucos foi o que foi mostrado na evolução das coreografias no trabalho. Eventos como esse aglomeram diversos artistas, aglomeram diversos fazeres, né, porque a dança é múltipla, a dança é diversa, a dança tem uma característica de multiplicidade muito importante. E o público presente pôde ver de perto o melhor da dança piauiense. Foi maravilhoso, uma experiência assim, perfeita. Eu acompanhei o ensaio, eu já vi tantas vezes essa dança aqui, mas eu nunca consigo me cansar assim. É sempre bom ver de novo. A programação é toda gratuita, é só você chegar 30 minutinhos antes para retirar o seu ingresso, chegue um pouquinho cedo porque pode acabar, a gente tem limitação de público, nosso teatro só cabe 500 pessoas, então a gente pede que as pessoas cheguem pelo menos 30 minutos antes para retirada de seu ingresso. Não custa nada a não ser você vir para cá assistir a gente, se juntar, poder conferir o trabalho grandioso e maravilhoso de vários artistas da nossa capital e do nosso estado. Olha, para rever as nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site al.pi.leg.br.tv. Ou ainda pelo nosso canal no YouTube, que é o Legislativo P.I. Você também pode acessar as nossas redes sociais no Instagram TV Assembleia Pi e no Facebook TV Alep.oficial. E claro que pode sim mandar a sua sugestão de pauta através do WhatsApp da emissora, que é 8631333022. E o Bom Dia Alep fica por aqui, uma ótima quinta-feira para todos e até amanhã. Tchau. Tchau.